O Anderson tem quase três décadas de experiência como mecânico e fala do risco ao qual se expôs a mulher que tentou segurar um carro desgovernado depois de um acidente no Jardim Novo Mundo. Como ela conseguiu chegar na porta, abrir a porta do carro, ali ela tinha que ter adentrado dentro do carro. Se ela conseguia entrar dentro do carro, ela conseguiria parar. Segurando o carro na porta, ela correu muito risco de ter engarranchado na porta ali, caído o carro passar por cima dela. Ou até mesmo ter danos pessoais maiores. Podia se machucar gravemente. Podia se machucar gravemente, o carro passar por cima dela, quebrar uma perna, um pé, ou até mesmo outra coisa pior. Ele também dá dicas do que fazer para evitar situações assim. Ao sair de um carro, o ideal é puxar o freio de mão e engatar a marcha. Primeiro passo, desliga o carro, engata, puxa o freio de mão. Depende da localidade que o carro estiver, se tiver uma descida, uma subida muito grande, O que acontece? A gente até recomenda, assim, quando parar em subida ou descida, perto do acostamento do meio fio, você esterce o carro, sentido meio fio, porque se ele descer, ele vai parar. Logicamente, ele vai encostar ali no meio fio, não vai descer, vai parar. Nesta quarta-feira, um cinegrafista da Record TV Goiás registrou o flagrante inusitado. As imagens mostram o momento em que um carro sem motorista desce à rua. Uma mulher chega a abrir a porta do carro e tenta parar o veículo que desce desgovernado. Por pouco, um outro carro que estava parado não foi atingido. O acidente aconteceu bem ali naquela rotatória, no Jardim Novo Mundo, envolvendo os dois veículos. E o carro que desceu desgovernado, por pouco, não foi parar lá na Avenida Anhanguera, que é bastante movimentada. Vou conversar agora com o subcomandante do batalhão de trânsito, capitão Gustavo Melo. Capitão, qual a orientação para pessoas quando elas se envolvem nessas pequenas batidas? O que tem que prestar atenção ali no carro para evitar uma situação dessas? Sempre que possível, verificar primeiramente qual a situação dos veículos que estão envolvidos ali no acidente. Então, se puxaram o freio de mão, se preocupar-se o mais rápido possível, fazer uma sinalização para que não haja outro acidente. Então, principalmente cuidar da segurança do local para que não ocorra esse novo acidente. E sabe aquele ditado, em casa de ferreiro, espeto de pau? Pois é, o mecânico experiente conta que num descuido também quase viu o próprio carro descer desgovernado numa avenida movimentada. Meu carro estava com problema, eu tinha comprado a peça, não tinha nada de tempo de eu trocar ainda. Só que ele estava com problema de vez em quando, eu soltava o freio de mão sozinho. Eu fui no mercado ali, sacar um dinheiro no caixa eletrônico lá, quando eu voltei, que eu cheguei, fui aproximando perto do carro, se eu viu que o carro começou a andar sozinho, ele ia entrar na avenida também. Aí a sorte que eu estava próximo, já segurei ali, já abri a porta rápido, já entrei, puxei o freio de mão, controlei também, já cheguei na alcina, já troquei logo para não ter problema.